Música Iniciamos mais uma transmissão com as principais notícias do dia Infelizmente foi confirmado nesse exato momento a morte de um amado padre e deixa o país em lágrimas Você vai conferir no nosso giro de notícias Mas antes, se possível, peça o seu gostei para ajudar no crescimento do canal Feito isso, se você é novo, inscreva-se e ative a notificação para não perder os próximos vídeos A nossa primeira notícia envolve o apresentador Márcio Garcia E primeiramente quero saber de vocês De 0 a 10, qual nota você dá para ele? Opina nos comentários Na tarde dessa última quinta-feira O apresentador Márcio Garcia Recém saído da TV Globo Acabou concedendo uma entrevista ao programa A Tarde é Sua da Rede TV Onde ele acabou dando pistas sobre o seu futuro Em entrevista ao repórter Jan Rios Márcio Garcia declarou que tem surpresa vindo aí Sobre a sua volta na televisão O apresentador falou que existe um projeto para sua volta à TV aberta Mas que também vai invertir no streaming e até mesmo na rádio E a pensar de estar com os detalhes definidos O apresentador contou que não pode dar mais informações Além disso, ele falou que a nova atração que ele deve apresentar Não será um formato comprado Pois ele não se encanta mais com esse tipo de formato No estilo T-Voz Que é de outro país No qual apresentou na Globo O apresentador por fim Encerrou a entrevista Dando a entender ao público Que seu retorno da TV Não irá demorar muito para acontecer Até breve Disparou Márcio Garcia A verdade é que o apresentador Está em conversas bem avançadas Com a Record TV E muito breve Uma parceria entre o apresentador E a emissora da Barra Funda Deve ser anunciada Ele disse ao site Área VIP Com exclusividade E também com fontes Dentro da própria emissora paulista A informação de que o artista e a Record Estão conversando Sobre um projeto Para apresentar no canal A ideia é que ele comande Duas atrações na emissora A primeira seria Um programa aos fins de semana No domingo ou no sábado Como já foi noticiado E segundo Seria um reality show de casais O PowerCorp Que deve voltar A programação da Record No próximo ano Fique aqui Todo o meu sentimento De sucesso Para Márcio Garcia A nossa segunda notícia Envolve o Padre Fábio de Melo E primeiramente Quero saber de vocês Gostam dele? Sim ou não? Opina nos comentários A sua participação É de extrema importância Para o canal O show gratuito Que o Padre Fábio de Melo Faria na cidade De Itapetinga No sudoeste da Bahia Foi suspenso Após virar Alvo de uma ação judicial Movida pelo Ministério Público Do Estado Os alvos do órgão Foram os prefeitos Rodrigo e o tio dele Eduardo Que é pré-candidato A prefeito Nas eleições de 2024 No documento A promotora de justiça Solange Do Espírito Santo Destacou Que foram usados Recursos públicos Para contratar o show Que na verdade Não era gratuito Marcado para essa terça-feira O show aconteceria Durante a inauguração Do Hospital de Virgínia Entregue Ao menos de três meses Antes das eleições A conduta do prefeito Conforme detalhou O Ministério Público Da Bahia É vedada Pelo artigo 73 Da lei 9.504 De 1997 Que proíbe A contratação De shows Artísticos Pagos com os recursos Públicos Nos três meses Que antecedem As eleições Para a realização De inaugurações A lei detalha ainda Que inaugurações Só podem ocorrer Nesse período Sem show E sem participação De candidatos Para a promotora O evento Foi visto Como algo Que poderia Beneficiar Diretamente A candidatura De Eduardo Isso pontuou Tende afetar A igualdade De oportunidades Entre os candidatos No pleito Eleitoral Sendo assim Pessoal O show De Fábio De Melo Foi cancelado E que na verdade Não seria Um show Gratuito Que Fábio De Melo Foi pago Para isso E aí pessoal O que você acha Sobre isso Opina Nos comentários A nossa última Notícia É lamentável Infelizmente Foi confirmado Nesse exato Momento Pela Globo O falecimento De um querido E amado Padre O luto É um sentimento Difícil De ser lidado Na verdade 2024 Tá sendo De grandes Perdas Faleceu Na madrugada De hoje O padre João Batista Ferreira Aos 74 Anos De idade As causas Do óbito Não foram Reveladas Até o momento O religioso É oriundo Da diocese De Bragança Paulista No interior De São Paulo Mas nos últimos Anos Residia Em Pouso Alegre O padre Faleceu Em Atibaia Em São Paulo Mas será Sepultado Em Pouso Alegre Por onde O seu corpo Será levado A catedral Metropolitana Do senhor Bom Jesus De Pouso Alegre Lamentou O falecimento Do padre E destacou O seu trabalho Na cidade Exercido Com um Testemunho De fé E dedicação Ao próximo Fique aqui Os meus sentimentos E que Deus Possa confortar Os familiares E amigos É isso aí Pessoal Ficamos por aqui Um grande beijo E obrigado Por fazer parte Da família Conexão TV Conexão TV